Amém. E que grande és tu, sim, Senhor, grande és o amor de Deus. Porque grande és tu, grande és o amor, grande és o amor, grande és o amor. E antes, quando você põe a alma, você, ah, Jesus, amou, oh, Jesus, o Senhor, ele põe a alma e a alma e a alma e a alma, o Senhor, ele põe a alma e a alma e a alma e a alma, o Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL